É, Juca, tá fudido, hein, Juca? Só tu que eu tô no hospital, hein? Todo mundo tem minha foto agora. Tá espalhando em todo lugar. Você fez aquele posto de marketing e propaganda lá. Você tem um bisturi aí pra eu cortar a cara desse feira da puta? Não xinga, meu amigo, hein? Tu que vazou, tu que tá errado. Não, não, não. Você quer receber atendimento nesse hospital ainda? Só pra saber, quer? Ai, não pode me atender agora aqui? Não, safado. Eu sou vazador de nude, safado. Achei que você era meu amigo vagabundo, desgraçado, porque ele não quer mais pessoa. Se eu quero queimar, as pessoas são... Mano, é de bateria! Você vai bater... Filhado da puta, só do que eu fiz. Eu esquivei, a sede que pegou, que eu ia dar dois colocados na boca dele. Eu ia dar dois colocados na boca dele, mano. O que foi? O que é? Por que você tá batendo em mim, seu filho da puta do canal, seu cônico arrombado? O que? Ah, não...